E aí, Cíceres do Origami Sati aqui. Em 1797 foi publicado o primeiro livro sobre o origami chamado Simbasuru Orikata, ou Como Dobrar Mil Pássaros, do Aki Sato Hito. Os diagramas desse livro não eram muito claros e muitas vezes mostravam apenas o resultado do origami finalizado. Mas ainda assim, foi um marco importante para que origamistas posteriores refinassem o ensino do origami e disseminassem a arte de dobrar papel para o mundo todo. Livres posteriores começaram a elaborar um sistema para mostrar como o origami era dobrado. Eles variavam de um conjunto complicado de símbolos a uma fotografia ou um esboço de cada etapa que tentavam mostrar o movimento de cada dobra. Nenhum desses sistemas foi o suficiente para diagramar todos os modelos de origami. Em consequência, nenhum foi amplamente adotado. O principal origamista a conseguir adotar o sistema universal de diagramas para origami foi o Akira Yoshizawa. Considerado o pai do origami no Japão, ele criou mais de 50 mil tipos de dobraduras e aperfeiçoou as ilustrações passo a passo em 18 livros durante sua vida. O primeiro livro de Yoshizawa em 1954, Atarashi Origami Geijutsu, ou Nova Arte do Origami, estabeleceu a diagramação com linhas pontilhadas e tracejadas para representar dobras montanhas e dobras vales e alguns outros símbolos como inflar e arredondar. Esse sistema chamou a atenção de Samuel Randlett e Robert Harvey, outros dois origamistas dos Estados Unidos e Inglaterra, que adicionaram outros símbolos como girar e aumentar o zoom. O sistema adotado de símbolos, setas e diagramas ficou conhecido como Yoshizawa Randlett e foi publicado no livro dele mesmo, do Randlett, Art of Origami, em 1961. O sistema Yoshizawa Randlett teve grande repercussão, foi aceito como padrão em toda a comunidade internacional de origami e é usado até hoje como uma das principais formas de aprender e ensinar origami. Dentro do sistema Yoshizawa Randlett, temos elementos importantes de início das dobraduras, que são as bases. As bases de dobras, ou Kihonkei em japonês, dão origem a diversos origamis diferentes. Elas facilitam na réplica e criação de origamis, pois partem de um início comum. Temos 10 bases de origamis, base preliminar, ou Seihou Kihonkei. Base bomba d'água, ou Fusen no Kihonkei. Música Música Base armário, ou Kanon no Kihonkei. Música Base blintz, ou Zabutom no Kihonkei. Música Música Base pipa, Tako no Kihonkei. Música 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 Base peixe, sacaná no Kihonkei. Música 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 Base catavento, Kazaguruma no Kihonkei. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto